Esse foi meu saldo do dia no sebo, mas se você quiser ver quais livros eu comprei, você vai ter que assistir o vídeo até o final. O que você quer? E as vezes você me vê com a taladona, mas não toda a sinta Sendo que ela é uma típica E as vezes você me vê com a taladona Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao 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 passo.